Bancadão Bancadão E eu sempre te ajudo, Senhor Acredita Acesse nosso canal no Youtube Bancadão TransaSo A maior referência em Yaicks do Brasil Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Trança, soltou, trança Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é 20 Deposenta a fé no poderoso pra tu ver Ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdida é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses valores Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te deu valor Ele que sempre te ajudou Senhor, acredita Não adianta combinar Quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo diz Bancadão, transação Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Bancadão, bancadão, bancadão Tú, planilidade Santas E aí E aí E aí E aí